A palavra pecado tem um sentido muito específico, pecado significa errar o alvo, há um alvo, um objetivo e você se equivoca, o alvo é o cumprimento da lei divina, errar o alvo é descumpri-la em algum ponto, por rebeldia, por teimosia, por ignorância ou por maldade. A partir desses elementos, dessas curas, dessa cura específica, nós podemos começar a refletir. Esqueça os conceitos religiosos dos séculos passados. Porque hoje nós estamos aqui refletindo a luz do Consolador Prometido. Estamos aqui estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. O que é salvar? É intuitivo. Se você estiver num barco e alguém cai e começa a se afogar, o que é salvar? Recuperar a pessoa para o barco. Se você está andando numa estrada, na Bandeirantes, e encontra alguém que caiu de um veículo ou de uma motocicleta e está no chão, o que é salvar? Resgatar essa pessoa, acionar os médicos e dar um atendimento para que a vida dela seja resguardada. Isso é salvar. Salvar significa que alguma coisa interrompeu o fluxo de vida e você precisa trazer novamente essa pessoa para o fluxo da vida. Ela estava andando de motocicleta, indo para algum lugar, seguindo o fluxo da vida. Caiu, feriu-se, precisa ser resgatada, tratada para voltar à vida, ao fluxo da vida. Isso é salvar. Salvar. A pergunta é, quando alguém perde a referência da lei divina, que está na sua consciência, portanto, quando uma alma, um espírito, perde o contato com o seu interior, deixa de ouvir a voz da consciência, e se separa daquilo que a consciência aponta para ela como caminho, isso também não seria um desvio? esse desvio, essa perda de alvo, não representa exatamente a definição de pecado, errar o alvo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. E até a próxima. E aí E aí